Nós estamos no alto da montanha aqui, praticamente no cume, acabamos de descer um pouquinho, aqui em norte do Lake Tahoe, ali do outro lado está o Lake Tahoe, e vai ter uma descida ligeiramente íngreme, na qual a gente acabou de se enfiar, vocês podem ver ali uma criança chorando, desesperada, porque está achando que é muito forte a descida, mas o lugar é lindo, lindo, lindo. Vamos ajudar a criança lá. Vai ser uma descida interessante, espero que eu chegue lá embaixo com os dois braços e as duas pernas inteiras.